Põe o carro, tira o carro. Já estou a transpirar, pá. Por tu acaso, tenho que estar eu aqui, a ser famosa. Os outros. Os. Eu não sou boa pessoa para fazer isto. Também me faz lembrar a minha adolescência. A minha primeira e a única. Eu não sou boa para isto. A minha mãe não vai ver. A minha mãe não vai ver depois. Ai meu Deus. Não, esta faz-me lembrar o, como é que ele se chamava, o lar de Jesus em Setúbal, em que eu estava com os meus melhores amigos, o Vasco e a Sofia, em que estávamos de pernas para o ar a olhar para o céu. E a pensar, ok, é isto que eu não quero mais, porque isto não faz nada. E estávamos de pernas para o ar. Olha para o céu. É o que isto me faz lembrar. E estávamos de pernas para o ar. 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 E estávamos de pernas para o ar.